E um deslizamento de terra derrubou três casas em Teoflotone neste fim de semana. Segundo a Defesa Civil Municipal, a massa de terra continua em movimento, o que aumenta o risco de outras ocorrências. Nas imagens gravadas por moradores, o terreno em movimento destruiu a casa. Outras três construções próximas também desabaram. Uma delas é de Flávia. Ela foi avisada por vizinhos que o terreno deslizava. Ela mudou para outro bairro, mas a casa não escapou. Eu já tinha mudado, eu não estava mais morando na casa, porque caiu o paredão e nós pegamos e mudamos. Aí veio e caiu tudo agora. O deslizamento de terra interditou o principal acesso do Alto do São Cristóvão. Equipes de manutenção tiveram que recompor redes de energia e internet. No alto da rua Mariana Rocha, é possível ver o início do deslocamento de terra. A Defesa Civil diz que o risco no barranco ainda permanece. No momento, o talude se encontra em risco ainda. Lá ainda há uma movimentação do solo e a gente continua monitorando lá até o momento que estiver seguro para a gente poder estar tornando a avaliar lá para solicitar a retirada daquele monte de solo que desceu ali. Os moradores foram avisados do risco de nova movimentação do terreno, segundo Lívia. Todos estão avisados. As pessoas ali daquela região sabem que aquilo ali está em risco e que o desmoronamento ainda é ativo, né? Quer dizer que lá ainda está havendo deslizamento de solo. Seis casas abaixo do ponto onde a terra parou estão em situação de risco. Edileia mora em uma delas. A família vai mudar do bairro até a situação normalizar no Alto São Cristóvão. Toda vez que chovia, nós tínhamos medo que nossa casa viesse a descer, né? Aí nós saímos de lá e graças a Deus estamos aqui embaixo hoje e agora aqui embaixo também está tendo um pouco de dificuldade, né? Aí por causa desses acontecimentos aí, nós vamos ter que deixar até nossa casa aqui para com medo de ficar aqui e chegar a acontecer coisa pior. De acordo com a Defesa Civil, Alto São Cristóvão está entre as áreas de risco dos 68 municípios de Teoflotone. O que preocupa agora é o calor, o mormaço, o efeito de evaporação da água encharcada no solo que pode provocar novos deslizamentos de terra. A gente teve um período longo de chuva, né? Então está tudo muito úmido. Esses terrenos íngremes, eles estão muito molhados. E agora, nesse momento, a gente está sofrendo uma onda de calor muito forte. Então a tendência do solo é começar a secar de fora para dentro. Então ao secar de fora para dentro, ele provoca uma rachadura e essa rachadura causa um recalque na massa do solo que acaba se movimentando e vindo a ceder também. Por conta do terreno instável no local do deslizamento, a Prefeitura não vai limpar o ambiente. O secretário de Serviços Urbanos diz não haver condições seguras para executar serviços. No momento, os trabalhos lá estão suspensos. Inclusive, fizemos, dizíamos, o trânsito naquele local para evitarmos que algo anormal aconteça em relação às pessoas. Então o nosso foco principal é a vida. Para evitar que moradores do Alto São Cristóvão ficassem ilhados, a Prefeitura colocou duas rotas em condições de tráfego para o centro da cidade, segundo a Dilson. Nós fizemos dois desvios para a gente retirar aquele movimento que porventura estavam passando por ali e recebi até informações importantes e preocupantes que alguns moradores daquele local continuam circulando por ali. E eu aproveito a grande audiência do programa para chamar a atenção dessas pessoas que insistem em continuarem passando por ali, orientando-os que não é para passarem, porque ainda há um risco de outras descidas de barrancos ali naquele local.